Mais um domingo de jogos decisivos, né Diego? Pois é, só o reta final da fase de grupos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Então a gente começa no grupo C. Paulo de Fronten, de branco, recebeu Angra dos Reis no ginásio Iracy Gaiara, que mais uma vez ficou bem cheio. Jogo aí da nona e penúltima rodada da fase de grupos. Jogo equilibrado do início ao fim, os dois times com boa postura defensiva e muito por conta disso saíram poucos gols, só dois. Os dois no primeiro tempo. Lucas Timauê marcou para Angra, Breninho empatou para Paulo de Fronten. Na segunda etapa, muito volume de jogo, boas chances, mas nada de gol. Ficou assim, um a um. Paulo de Fronten já estava classificado e Angra precisa vencer na última rodada para avançar.